Olá pessoal, eu sou o Felipe Alves aqui do canal Aprendendo com o Felipe. Hoje nós vamos fazer a massa semifolhada, a massinha para fazer croissant. E se depender de acordo com o tempo, vamos desenrolar uma coisinha ou outra. Vamos aprender? Pessoal, é simples. Irei colocar todos os ingredientes aqui. Eu vou bater na batedeira porque a minha macera é lenta. E como é uma receita pequena, eu vou usar apenas 3kg de farinha, 3kg e 100kg na verdade. Então eu consigo bater aqui. Mas se você tiver uma batedeira de 25kg, uma batedeira de 40kg, para bater essa receita, uma macera um pouco mais rápida, tranquilo. Você pode bater na macera, beleza? Bater aqui vai ser uma opção minha, porque a minha macera é lenta. Aqui eu vou colocar os ingredientes aqui dentro. A farinha. Açúcar. A margarina. As gêmeas. E os óculos. Eu vou bater com leite. Mas se você quiser bater com água, tranquilo. Não se preocupe com a receita, que ela vai estar passando na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? O fermento eu vou deixar para adicionar depois. Aqui a gente leva para a batedeira. Vamos lá. Aqui, pessoal, bate na velocidade lenta. Até dar o ponto de ver o neve. Aqui, pessoal, nesse momento, quando ela estiver assim, eu adiciono o fermento. Ok? Pessoal, dez minutos depois, ela já chegou no ponto que eu queria. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui o jeito que ela tem que ficar. Ela vai ficar um pouco grudando na mão mesmo. Ela tem que ficar assim. Esse é o ponto que ela tem que ficar. Beleza, pessoal? Eu vou abrir a massa, pessoal, só para colocar a margarina, tá? Só que eu vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar a margarina folhado, margarina para folhado, já dando uma dobra de três. Vou mostrar para vocês. Só para agilizar o processo. Aí você vai escolher o jeito que você trabalha com uma massa. Tem pessoas que dão três dobras de três, duas dobras com quatro. Você vai escolher. Eu vou fazer de um jeito aqui que eu acho legal. Aqui a margarina. Essa margarina você encontra em mercados grandes, que é a margarina para folhados. O que você faz aqui? Você vai ocupar dois terços, dois terços da massa com essa margarina. Então eu vou colocar a margarina até aqui. Você pega aqui e vai espalhando. Pessoal, feito isso, vamos dobrar aqui agora, tá? Vamos começar a fazer as dobras. Vou pegar essa parte aqui, essa aqui não tem margarina e vou jogar em cima aqui. Pego essa e jogo aqui por cima. Isso aqui é uma dobra de três. Agora vamos botar a abrir a massa. Sempre abre do meio para lá e do meio para cá. Você pode passar o rolo aqui, mas quando você for fazer força, sempre do meio para a ponta que você vai. A mesma coisa é assim, ó. Nunca pegue daqui, nunca poste a massa daqui até aqui em cima. Venha, mas poste do meio para cima. Do meio para cá. Agora vamos botar para o outro lado, que já está um pouco mais descansado, para a próxima loja. Pessoal, é muito importante quando você for dobrar a massa, ela tem que estar limpinha. Não pode estar cheia de farinha, tá? Passa a passolinha, aquela que os olhos não apareçam. Ou um... Ah, eu não tenho, Felipe. Então passa um paninho úmido só para tirar a farinha. Agora o que eu disse, eu vou fazer aquela dobra. O quatro aqui, ó. Eu vou dobrar assim. E vou dobrar desse jeito. Venho com uma parte até a metade e a outra parte também. Pego essa aqui, eu venho até o meio da massa e essa a mesma coisa. Feito isso, eu dobro ela no meio. Pronto. Agora eu vou abrir para fazer o sucesso. Pouca dobra? Sim. Eu dei uma dobra de três e uma com quatro. Você pode fazer três dobras de três. Você vai se adaptar ao melhor jeito de trabalhar. Eu estou fazendo de uma maneira que eu gosto de fazer. Eu estou fazendo de uma maneira que eu gosto de fazer. Pessoal, aqui a nossa massa já está pronta. Eu vou deixar ela só descansar um pouquinho, alguns minutinhos. Vou cobrir com plástico. Depois eu volto a trabalhar. Pessoal, aqui ela já descansou. O que eu vou fazer agora? Eu só vou alinhar a massa. Vou dar uma alinhada nela aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vamos começar a cortar a exploração. Pessoal, para a gente que trabalha em produção, essas pontas aqui utilizamos em outras massas, colocamos em outras massas e dá para confeitar, agora você que vai fazer isso em um lugar que você não vai ter como usar essas pontas, então você não precisa alinhar, pode cortar do jeito que estava, tenta deixar a massa certinha para não ter essas sobras, aí você consegue cortar, beleza? Pessoal, aqui eu já poderia ir colocando os recheios, mas eu só vou dar uma esticada na massa assim, com isso aqui do dedo, nunca com a ponta do dedo, senão você acaba rasgando a massa, pega a massa aqui, faz isso. Eu queria mostrar para vocês também o folhado que ela ficou. Não sei se vocês vão conseguir ver daí a folhagem dela. Se ela já estivesse um pouco mais descansada, um pouco mais de tempo na mesa, eu não precisava fazer isso aqui, aqui nós vamos colocar os recheios agora, que é presunto com queijo, calabresa com queijo, peito de peru com queijo, e agora vamos começar a enrolar aqui ó, chegou aqui ó, você pode também fazer o cortinho nele, pode fazer para fazer aquela orelhinha tranquilo, aqui nós não costumamos fazer esse cortinho, enrolamos ele direto mesmo. Fiz o cortinho só para vocês lembrarem. Pessoal, com esse resto de massa aqui, vamos fazer um folhado chamado costela de Adão, vou cortar aqui um pedaço, já na assadeira. E aí você pode fazer com o recheio que você tiver aí, tá pessoal? Estou usando, utilizando os frigos. Vê que é bem recheado. Vê que é bem recheado. Tudo cortadinho aqui ó. Bom pessoal, agora aqui, gema, eu coloquei um pouquinho de água para não ficar tão forte, e vou pincelar os cantos aqui ó. Vou pegar esse pedacinho de massa que sobrou e vou cortar em tiras. E o que eu faço agora, eu pego ela aqui ó, e só faço isso ó. Dobro e vou colocando aqui ó. Pode apertar bem aqui a ponta dela, beleza? Aqui vamos fazer a mesma coisa, pincelar. Agora, só um acabamento parmesano aqui com salsa, tá gente? Agora vamos também pincelar a nossa floração, que já são bons para ir para o forno. Vou assar apenas esses aqui, só para vocês verem como vai ficar. Pessoal, geralmente nós diferenciamos os croissants com a decoração. Esse aqui de presunto e queijo, colocamos só parmesão, ou de calabresa, jogamos só orégano. Mas como é só para vocês verem como que não ficar, eu coloquei tudo a mesma coisa, beleza? Agora aqui já vai para o forno. O forno já está aquecido a 180 graus e vamos esperar alguns minutos. até daqui a pouco. Pessoal, 30 minutos depois, o croissants já está saindo. A costela pessoal, eu coloquei 5 minutos a massa do croissants, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, aqui está a costela. Se você for usar ela na mesa, você pode fazer vários sabores e ir cortando o tamanho que o cliente pedir Agora, se você quiser vender embalada, em fatias, que vai ser o meu caso, você vem aqui e corta assim Então, vamos lá Então, vamos lá Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de massa semifolhada E se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal Aprendendo com o Felipe E eu espero vocês no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí